Olá pessoal, como é que estamos todos? Sou o Celso Eliamamoto do Centro de Estudos Shenlong Mais uma vez aqui com vocês falando sobre alguns conceitos da acupuntura Vamos lá, a dúvida que eu quero passar com vocês aqui é a respeito de menstruação Geralmente as pessoas que estudam acupuntura ficam pensando Se tiver um problema de menstruação, está relacionado com que tipo de problema? Se tem relação com problema de sangue, geralmente o pessoal associa com sangue, menstruação Então problemas de menstruação tem a ver com a energia do sangue De fato, a gente está certo nessa hora, menstruação basicamente é sangue Mas o que eu quero lembrar para vocês é o conceito que nós temos que ver dentro dos cinco elementos Então se a gente for pensar dessa forma, menstruação com sangue A primeira coisa que eu vou identificar é que pode haver uma alteração na energia do alimento terra Com relação à menstruação Mas isso só com relação ao sangue É porque, bem, na medicina chinesa, o alimento terra, ou melhor ainda, o baço pâncreas Que é o órgão que corresponde ao alimento terra O baço pâncreas é responsável pela formação dessa energia dentro do corpo Então é responsável pela formação do sangue dentro do nosso corpo Então se houver algum problema no sangue menstrual Se houver alguma coisa na energia do sangue, a menstruação vai sofrer alteração também Então pode vir com um sangue, muito sangue Então pode haver um excesso de sangramento na menstruação Uma sangração muito abundante Ou então ao contrário, pode haver pouco sangue Então muito sangue ou pouco sangue na menstruação Identificaria para nós uma alteração na energia do alimento terra A coloração do sangue, ou a presença de secreções no sangue Ou seja, qualquer coisa que mostre para nós Que está havendo uma alteração nessa energia, a energia do sangue Indicaria então que o problema da menstruação tem relação com o elemento terra Ok? Bom, vamos lá Mas, dentro do conceito de cinco elementos A energia não fica só no elemento terra A energia também tem aquele movimento E nesse movimento, a energia sai do elemento terra e segue para o elemento metal E aqui no elemento metal nós encontramos o pulmão E o pulmão tem uma característica energética interessante Ele é responsável pela descendência Ou melhor, pela descida da energia dentro do nosso corpo Então ele favorece a descida No caso, então, a descida da menstruação Então a energia não vai se concentrar no corpo todo Ela tem que se concentrar no aquecedor inferior Para haver uma boa menstruação E aí o pulmão, então, é sendo responsável por um movimento de descida de energias Ele vai, então, fazer com que essa energia do sangue menstrual Se concentre no aquecedor inferior E aí, então, ele seja liberado Para haver, então, literalmente, a descida da menstruação A menstruação vai descer, literalmente Mas, e se a menstruação desce demais? Por exemplo, normalmente a menstruação Uma menstruação dura uns três, cinco dias Mas, de repente, em algumas pessoas A menstruação pode vir até com uma quantidade normal de sangue Um aspecto normal de sangue Então a energia do elemento terra está legal Só que quando a energia, então, chega no elemento metal A menstruação começa a descer por muito tempo Em vez de descer só uns três, cinco dias Ela se prolonga por mais tempo Então a menstruação dura dez dias Quinze dias Às vezes, então, a menstruação desce legal Durante três dias Então desce uma quantidade grande No primeiro, segundo, terceiro dia Depois ela fica diminuindo E depois ela vai Só que algumas pessoas, então, a menstruação Como se estivesse continuando, descendo Então fica aquele sinal De descida do sangue da menstruação Por dez, quinze, até vinte dias, por exemplo Então isso indicaria que a energia do elemento metal É que está alterando esse problema da menstruação Ou então a menstruação não dura nem três dias Dura só um dia Ou nem um dia Só dá um sinalzinho que vai descer e nada mais Então indica que o sangue está Você pode ter uma boa energia de sangue Uma boa energia do elemento terra Mas quando essa energia chega no elemento metal Não há um bom movimento de descida do sangue Bom, tem um outro problema Tem uma outra boa razão Pela qual a menstruação pode não descer também A mulher pode estar grávida Só que aí já não tem mais nada relacionado com o elemento metal Agora a energia está saindo de metal E está seguindo o seu ciclo para o elemento água E lá no elemento água, então A menstruação no elemento água O elemento água tem relação com a energia da fertilidade Então se estiver tudo ok A energia do sangue desce até o oxidor inferior Movida pelo pulmão no elemento metal E aí chega no elemento água Havendo a consumação de fato O sangue acaba se transformando numa energia Relacionada com a energia de fertilidade Lá no elemento água E para que haja uma boa fertilidade A gente sabe que os ciclos menstruais são importantes Se a menstruação estiver toda desregulada A gente sabe que é difícil Haver um período fértil legal Para que haja uma boa consumação Para que haja a gestação Então a regularidade menstrual Depende da energia do elemento água Então se a menstruação está reguladinha Vem menstruações de 28 em 28 dias A energia do elemento água está legal Por outro lado Se a energia do elemento água não estiver legal A menstruação fica toda atrapalhada Adianta demais Atrasa demais Ou então existem problemas de infertilidade Então recuperando tudo A energia do sangue é formada pela terra Sai de terra e vai para o metal Que faz a energia descer A energia desce e vai para o elemento água Onde havendo uma boa energia Pode haver fertilidade Mas para que haja fertilidade A menstruação tem que estar regulada Então a menstruação não depende só de um elemento Por enquanto está vendo Cada aspecto da menstruação Pode estar relacionado com Um desses aspectos da energia Ok? Tá bom Depois de água vem o elemento madeira E lá em madeira tem o fígado Fígado esse que é responsável Pela manutenção Pelo armazenamento de energia do sangue Dentro do corpo Então para que não haja um excesso Uma grande saída da menstruação Que haja uma perda de sangue Muito grande O fígado faz o que? O fígado começa a controlar Essa saída de sangue Pelo nosso corpo Pelo corpo da mulher Só que com isso ele pode ficar Meio sobrecarregado Surge então no caso Alguns problemas que a gente conhece Com o nome de TPM A tensão premenstrual Não é por acaso Que a primeira coisa que a gente lembra De tensão premenstrual Por exemplo É o estado emocional Da mulher Que ela vai ficar sempre com temperamento Um pouco mais Mais agressivo Mais intempestivo E é justamente a emoção Do elemento madeira Que está sendo relacionado com isso É a energia da raiva Então o fígado fica tentando controlar A energia do sangue Manter o sangue dentro do corpo Só com isso ele pode perder O seu controle sobre a energia emocional No caso da raiva Pode se formar mais ventos Dentro do aquecedor inferior Surgem então as cólicas menstruais Então isso tudo está relacionado Com a energia da energia Chegando até o elemento madeira Mas é um episódio Que ainda bem Acaba rápido Porque logo depois Que a energia sai do elemento madeira Ele segue para fogo No fogo a gente tem o coração Que move o sangue pelo corpo Então ele vai pegar essa energia Que o fígado armazenou Vai voltar a fazer essa energia Circular pelo nosso corpo A energia vai correr dentro Dos vasos sanguíneos Que são os tecidos Associados com o elemento fogo Fazendo então Que o sangue volte a circular Pelo nosso corpo Gerando um estado mais de alegria Inclusive Que é a emoção Associada com o elemento fogo E aí então Isso vai fechar o nosso ciclo Fazendo com que o sangue retorne A energia do elemento terra Fechando o ciclo dos cinco elementos Então Quando a gente pensa em misturação A menstruação está relacionada Então a qual dos cinco elementos A gente acabou de ver então Que a menstruação Não está associada com um elemento Ou outro Também não está associada Com um agente perverso Ou outro Ele pode estar associado Com a estese de humildade Mucosidade Frio Tudo isso daí pode Afetar a energia Circulando pelos cinco elementos E dependendo de nós Então descobrimos Qual é o problema menstrual Que está afetando uma pessoa Identificar qual dos cinco elementos É que está sendo afetado Para a partir daí Então Temos uma compreensão maior Do que está acontecendo Com a pessoa E assim Poderemos elaborar Um tratamento Mais adequado Para cada uma Então A menstruação Está associada com Os cinco elementos Lembra Menstruação O início da menstruação Na mulher É justamente Quando ela se torna fértil Ou seja O ciclo menstrual Está diretamente relacionado Com a energia Da vitalidade E é por isso mesmo Que a menstruação Não depende só De um único elemento Ela depende Dos cinco elementos Ela depende Do ciclo Da energia Da vitalidade Passando pelos cinco elementos E é por isso então Que um ou outro elemento Sendo afetado Pode afetar De uma certa forma Ou de outra O problema menstrual De uma mulher Aí depende Da gente saber então Que problemas Estão sendo envolvidos Elaborar um tratamento A partir daí Falando em tratamentos Já adiantando Pontos que eu Sempre acho indicados Para fazer o tratamento De problemas menstruais Tem algumas sugestões Lembrar Você não deve usar Todos eles É só Você tem que escolher Cada um deles Em cada etapa Do problema Mas por exemplo BP10 É um bom ponto Para trabalhar Problemas específicos De sangue O R3 É um bom ponto Para trabalhar Problemas de fertilidade Ok Pontos que O que mais Que a gente pode pensar O ponto F3 É um bom ponto Para ajudar também A evitar problemas De menstruação Trabalhar com cólicas Menstruais O problema da TPM Também Enfim Depende De cada problema Cada um dos cinco elementos Que está sendo afetado A gente vai escolher Então os pontos Mais adequados Não existe uma fórmula Pronta Tipo Qualquer pessoa Com problema menstrual É muito sangramento Pouco sangramento Tá Ciclos irregulares Tá Os mesmos pontos Vão ser usados Não Depende de cada problema Que a gente vai escolher Então os pontos Adequados Em cada tratamento Bom gente Espero que isso daí Possa ter tirado Algumas dúvidas De vocês Vamos voltar a falar Um pouco mais Nesse assunto Também Falando sobre Alguns problemas Específicos De menstruação Elaboração E tratamentos E demais Mas vamos deixar Isso daí Para alguns outros vídeos Tá bom Pedir para vocês Mais uma vez Para vocês darem likes Fazerem comentários Para esse vídeo Isso daí Me ajuda Também a fazer Temas para outros vídeos Para vocês Ok Assinarem o canal Clicar no sininho Ative o sininho E não deixe de visitar O site Shenlong.com.br Para ver a minha agenda De cursos presenciais E os produtos Os cursos online Que eu deixo disponível Para todos vocês Tá bom Não me despeço agora Nos encontramos de novo Em outros vídeos Tchau Tchau